Salve, salve galera! A gente vai falar aqui hoje sobre as 3 armas mais fortes para o long range do Warzone e a gente vai ter que começar com ela de novo, né? Porque a DG-58 está muito, muito roubada mesmo. E o loadout dela, se vocês viram os vídeos recentes aí, é o mesmo que eu passei da última vez. A empunhadura de firmeza aqui. A Jack Classes eu prefiro, mas vocês podem estar usando a Core e o Eagle's Eye. Colocando Longwood, Frio Casos, empunhadura de pesada de suporte Bruin. E basicamente essa arma continua devastando, né? Acho que não tem muita competição, acho que é uma meta absoluta para long range. Mas nós temos mais duas opções aí, eu acho essa aqui bem forte. E a segunda opção é SVA. SVA tem que lembrar, tem que usar no modo Bust. Se você usar SVA no modo Single, ela é meme. Ela é usável, mas nem chega nem perto dessa meta. Você vai ter que usar no modo Single Fire e ficar clicando como uma arma de Bust. E o loadout que a gente usa para ela é a Jack e Vols Eye. Isso aqui é para diminuir o recuo visual. Cano de precisão STV. O sensor da Sonic, que ajuda no Bullet Velocity, que ela precisa até porque é o Bust. Alta granularidade também, vai aumentar no alcance de dano e no Bullet Velocity, que faz diferença para ela. E cada 60 projéteis. Vocês podem usar assim porque ela não tem, basicamente, recuo nenhum. Ela não tem recuo nenhum no modo Bust. Ou é zero. Então, tipo, o pessoal precisa se preocupar e acertar um alvo e o Bust Velocity dela fica alto. Com essa build. Então, basicamente, é hitscan. E aí, passando para a nossa última opção aqui para Long Range. SVA Subverter. Que é uma arma que exige um pouco mais disso que eu quero porque ela é pesadinha e tem um recuozinho chato, mas... É muito bom também, é mais forte. Ela tem mais dano que a DG, mas... A DG você vai conectar as balas sempre também. A DG tem muito Bullet Velocity. Um dos problemas dessa arma aqui é que ela tem menos de 900 pro Bullet Velocity, se não me engano. O Bullet Velocity dela fica em 850. O DG bate os 1.100 por aí. Isso faz diferença por longa distância. E não tem recuo nenhum. Essa aqui bate forte. A mais distância você vai deletar mais rápido que a DG. Essa pode estar usando o Kano Longo Dozer. Freio Casos. Emponhadora pesada do suporte Bruin. Esquenta balas. E essa emponhadora aqui, que é a do meio, que vai ajudar bastante. Se vocês optarem pela mira, vocês tiram o cabo e botam a Corel's Eagle's Eye. Ou a mira Jack Glasses. Essa é a opção de vocês aí. Eu prefiro sem mira, mas vocês podem optar sim. E se você curtiu, se inscreve que tem vídeo de meta todos os dias. Se você está interessado em camuflagem, spotpoints, nuke e uparma. Basta chamar na minha bio, no meu Instagram lá. Que é yurikintela20. Vai estar na bio ou na descrição. E é isso. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.